Olá pessoal, agora continuando a nossa atividade, o nosso tema sobre trabalho e as profissões, nós vamos continuar da sequência nas páginas 203 a 205. Então abram o livro, no livro 5, e vamos continuar fazendo os exercícios sobre este tema. Em dupla, como estamos em casa, pode ser em dupla com a família ou individualmente, observem as imagens que mostram as mudanças que ocorreram na indústria automobilística com o passar do tempo. Então aqui tem duas imagens, a antiga linha de montagem de imóveis por volta de 1930 e a linha de montagem de automóveis em 2017. Então percebam as duas diferenças, o primeiro observem uma com detalhes, depois observem a outra para responder as questões abaixo. Após observação das imagens e comentários, verifiquem as questões e respondam ao que se pede. A. Qual a data das fotos? Acabei de dizer, né? Está escrito aí embaixo na legenda. Letra B. Como ocorre trabalho na primeira foto? Como ocorre trabalho na segunda foto? Então só está perguntando na letra B da primeira, mas vocês já aproveitam e olhem as duas, tá? Na letra C. Como ocorre o trabalho na segunda foto? Na letra D. Que diferença você observou entre as duas fotos? Qual a diferença que você, olhando assim, você fala, hum, na primeira é assim, na segunda é diferente. Observem a primeira bem e depois observem a segunda, tá bom? E letra E. Por que na segunda foto não aparecem pessoas trabalhando? Você sabe responder? Então, por que será que não aparecem pessoas trabalhando na segunda foto? Tem a ver com o texto, com tudo que a gente já falou lá na aula anterior. Qualquer dúvida, volta lá, assista novamente ou vira as páginas do livro, né? Algumas páginas para trás e lê o texto, que ali também está dizendo, está falando sobre isso. Na página 204, diz assim, Identifique quais profissionais estão sendo retratados nas cenas, encontre e pinte os objetos que fazem parte das atividades desses profissionais. Então, aí tem um profissional e tem os objetos que fazem parte da profissão deles. Então, vocês vão ter que pintar apenas o objeto, tá? Pinto o objeto e embaixo, aí nesse retângulo, vocês vão escrever qual é a profissão. Tá bem? Bem facinho. Na página 205, continua, também mostra aqui alguns objetos da profissão desse senhor, né? E no número 5, exercício proposto, pesquise em jornais e revistas figuras que representem alguns profissionais, escolha uma e colhe-a. Em seguida, identifique e escreva o nome da profissão. Então, no número 5, vocês vão pesquisar, vão escolher uma para poder colar e vocês vão escrever o nome dessa profissão. Tá legal? Exercícios, páginas 203 a 205, são bem simples, acabamos de explicar. Se tiver alguma dúvida, volta, consulta, releia o livro. Se ainda assim permanecer, manda um recadinho na agenda para a gente. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal.